O Cruzeiro confirmou a saída do tacante Ayrton para o Ceará e também perde o seu artilheiro. Saiba mais! Caso Mozart peça demissão, o Cruzeiro já tem conversas com o técnico livre no mercado. Veja os detalhes. Bolsonaro fala sobre o Cruzeiro e promete sancionar a lei do clube empresa. E também as novidades para o próximo jogo do Cruzeiro. Tudo isso e muito mais você confere agora no Resumão Celeste. Tá começando mais um Resumão Celeste. As principais notícias do dia a dia do Cruzeirão de maneira rápida. Não se esqueça de deixar um like aí embaixo para fortalecer o canal. Se inscrever se não for inscrito e se torna membro para participar de sorteios exclusivos e ter prioridade para participar das lives do canal. Roda a vinheta aí meu consagrado! Começando sempre pelos processinhos para não precisar falar de coisa ruim depois. A justiça determinou hoje a penhora da sede Campestre 2. Em processo movido pelo ex-técnico do Cruzeiro, Mano Menezes. Em audiência, o Cruzeiro havia concordado pagar o valor de 3,6 milhões de reais ao técnico por verbas decisórias. Caso contrário, a justiça poderia penhorar a sede. O Cruzeiro ainda não se pronunciou sobre. Quem também cobra o Cruzeiro na justiça é o auxiliar técnico de Felipe Conceição, Fabrício Vasconcelos. Fabrício pede cerca de 30 mil reais por salários atrasados e verbas decisórias. Para finalizar, o Cruzeiro foi condenado a pagar 420 mil reais à empresa de gestão de crise Prez FC. O processo é por conta de serviços que não foram pagos, mas no caso, pela antiga gestão, que contratou a empresa assim que saiu a reportagem no Fantástico sobre os esquemas de corrupção dentro do Cruzeiro. Ou seja, os bandidos criaram a crise, contrataram a empresa, não pagaram e quem tem que pagar agora é o Cruzeiro. Agora, uma notícia boa para amenizar os processinhos. O Cruzeiro, de acordo com a apuração do GE, pagou uma parte do que deve dos salários atrasados para o elenco profissional. Segundo apurou o portal, o valor foi o mesmo para cada atleta. A intenção do clube é quitar ainda hoje as pendências financeiras com funcionários administrativos. Por falar em salários atrasados, o atacante Rafael Sobbs e o volante Romulo deram entrevista ontem após o jogo, que o Cruzeiro foi derrotado pelo Remo por 1x0, para falarem sobre alguns temas. Basicamente, eles reafirmaram que o elenco está fechado com o Mozart e que os salários atrasados estão sim afetando no dia a dia, como afetaria qualquer empresa. Mas que acreditam na diretoria, já que todos os dias estão vendo eles correrem atrás de parceiros e patrocínios. Chamou a atenção uma fala do Sobbs, onde o atacante praticamente mandou uma indireta, bem direta aliás, para os influenciadores do Cruzeiro. Ele afirmou que existem influencers que, se o Cruzeiro perder, ficam felizes, porque isso vai gerar likes e dinheiro para suas páginas. Logo, estão torcendo contra o clube e isso não ajuda em nada. Eu não estou jogando absolutamente nada, mas a culpa é desses influencers aí que estão ganhando dinheiro com o Cruzeiro se desgraçando. Hoje o Cruzeiro anunciou a assinatura do primeiro contrato profissional de duas joias da base. Dessa vez, dos zagueiros Pedrão e Wendel, Cruzeiro sub-17 que vem fazendo uma excelente temporada e revelando nomes excelentes, como os atacantes Vitor Roque, Robert, Josefer e mais uma turma boa de bola. Para Cruzeiro e Vila Nova, teremos algumas novidades em relação à partida contra o Remo. Para esse jogo, retornam até o direito Cáceres, que estava lesionado, e o meia Giovane Piccolomo, que estava suspenso. Por outro lado, o Cruzeiro não puderá contar com Matheus Barbosa expulso, Marcelo Moreno por problema familiar e Adriano, que acompanhou o nascimento da filha recentemente. Em entrevista a Itatiaia, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, confirmou o que já vinha sendo noticiado. Ele vai aprovar o projeto de lei que permite que os clubes se tornem sociedades anônimas no futebol brasileiro, o que incentiva eles a se tornarem clube empresa por conta de uma série de vantagens. Assim que a aprovação do presidente for homologada, ainda dependerá da aprovação do Conselho Deliberativo e do Cruzeiro, o que deve acontecer no início do próximo mês em uma assembleia. Mas, ô, eu quero saber de tu aí. Você já sancionou o like aí embaixo? O like é muito importante para fazer o YouTube entender que você está gostando do vídeo, do conteúdo que você está assistindo e aí ele vai recomendar o vídeo e o canal para mais gente assistir. Então, deixa o like aí embaixo que ajuda demais, beleza? Se você não for inscrito, convido você a se inscrever e ativar o sininho para sempre que serve de novo você ser avisado. E caso você queira dar uma ajuda a mais para o canal, você pode se tornar um membro. Você clica aqui embaixo em Seja Membro, escolhe o valor que está aí de acordo com o seu orçamento e então você vai ter direito a participar de sorteios exclusivos para os membros de camisas oficiais do Cruzeiro e também você vai poder ter prioridade para participar das lives aqui do canal. Tamo junto! Por falar em Conselho, ontem rolaram protestos em frente à casa do presidente do Conselho, Najib Simões, o amigano da quadrilha União. Os torcedores soltaram foguetórios e pediram a renúncia do presidente do clube, Sérgio Passapano Rodrigues. Najib não quis se pronunciar sobre os protestos. Falando agora de transferências, o Cruzeiro emprestou o atacante Ayrton para o Ceará até o fim do Brasileirão. Na negociação, ficou concretizado que o clube cearense vai bancar os salários do jogador e ainda pagará uma quantia pelo empréstimo. Por falar em atacante, o volante Matheus Barbosa, que estava fazendo mais gols que os atacantes do time, também está de saída. Ele pertencia ao Havaí e estava emprestado até o fim do ano. Seu destino será o Atlético Goianiense, em um empréstimo com opção de compra, que, segundo o presidente do Havaí, tornou a negociação mais interessante. E, de acordo com ele, no contrato não havia indenização ao Cruzeiro caso o retorno fosse solicitado antes do empréstimo terminar. Ele também lembrou, inclusive, do caso do Mea Giovani, que vinha bem no Havaí, mas o Cruzeiro solicitou o retorno dele antes do empréstimo terminar e não precisou pagar nada por isso. Barbosa era o artilheiro do time da temporada, com sete gols. De acordo com o Sport, a diretoria do Cruzeiro vem tendo conversas com o técnico Moser para que o mesmo peça demissão e deixe o seu cargo à disposição. Essas conversas acontecem no momento em que o time está na zona de rebaixamento e não vence as sete partidas. No caso, apenas se Moser pedir demissão, o Cruzeiro poderá contratar um outro técnico. Caso ele insista em permanecer sem pedir demissão e o Cruzeiro demitir por conta própria, por regra da CBF, o clube terá que colocar no cargo um auxiliar que tenha, no mínimo, seis meses na função. E, paralelamente a isso, o Porto apurou que o Cruzeiro já conversa com o substituto. Enquanto muitos pedem o retorno de Rogério Senne, demitido do Flamengo recentemente, os favoritos da diretoria e de Pedro Lourenço, que sempre ajudam o clube financeiramente, são Vanderlei Luxemburgo e Dorival Júnior. Como eu falei, as conversas já estão acontecendo de maneira informal, mas no momento apenas com o Vanderlei Luxemburgo. Você acha que para substituir o Moser seria uma boa, esses dois nomes aí? Você acha que ele vai ceder ao cargo? Que ele vai pedir demissão? O que você acha que vai acontecer? E quem você queria ver treinando o Cruzeiro? Comenta aí embaixo. E esse foi o resumão celeste de hoje. Não se esqueça de deixar aquele like cabuloso aí embaixo para fortalecer o canal, se inscrever caso não seja inscrito, e se tornar membro para participar de sorteios exclusivos e ter prioridade para participar das lives do canal. Um abraço para você e para quem for da sua família. Tamo junto. Valeu. É nóis. Fui!